Eu acho que é um público que vai encolhendo pelo Brasil afora. Ontem vi fotos, até por exemplo, que foi no Rio Grande do Norte em Natal, tinha rigorosamente meia dúzia de gatos pingados. Não é figura de linguagem, não. Tinha seis pessoas segurando pateticamente aquele cartaz dizendo que eleição sem Lula é fraude. Já é o discurso que eles estão preparando. Mas eu acho que eles estão encolhendo sim, estão perdendo reverberação na sociedade. E eu acho que agora, ontem o Lula sofreu um rude golpe. Até dois detalhes que me escaparam ontem, quando o juiz Sérgio Moro congelou os bens do Lula. Vejam só, meus amigos, ele tinha 600 mil reais em conta corrente. Ou seja, naquela conta do banco que você tem do Bradesco, do Itaú, do Santander, seja lá o que for, que você guarda ali o seu dinheirinho para pagar as suas contas de luz, água, enfim. As despesas. O Lula tinha 600 mil reais. 600 mil reais. Ele pegaram um plano de previdência dele com 9 milhões. Sendo que ele fez o seguinte. O plano de previdência, você paga todo mês, por anos a fio, você com muito sacrifício, muitas pessoas pagam um plano de previdência fisada. Ele fez um Brasil PEP e o seguinte, ele pegou o dinheiro e botou lá de uma vez só 9 milhões. Isso é lavagem de dinheiro, pessoal. De onde é que veio esse dinheiro? Quer dizer, Luiz Inácio Lula da Silva, ele está... A proa dele é a proa da cadeia. Entendeu? Não tem alternativa. E esse papo, perdão, de que eleição sem Lula é fraude, é justamente isso. Eles estão se pendurando numa pretensa política, que isso não é política, numa pretensa política para escapar da cadeia. E o Lula e o que resta do PT estão se isolando da sociedade.